Olá, eu sou Renata Camargo, convidada da NETMOTS e estamos aqui para apresentar esse grid maravilhoso da Copa Joy, no coração do automobilismo que é a Interlagos. Convido vocês a participarem e também a curtir as imagens e entender melhor dessa categoria equilibrada. Estamos aqui com a Alê Menini, que é a única mulher no grid. Alê, como que é essa expectativa aí? A primeira etapa não fez, não deu para você vir, mas aí começou o campeonato já com chuva. Como que é essa expectativa desse final de semana? Olha, a gente está, para mim, assim, está sendo bastante novidade, né? Nunca tinha pilotado na chuva, então ontem foi a primeira experiência que eu tive. Não foi uma chuva muito amigável, né? Foi uma chuva um tanto intensa ali. Mas tem a parte boa, né, que a gente sempre está aprendendo alguma coisa nova quando a gente entra na pista. Então teve esse aprendizado. Uma grata surpresa que eu consegui fazer o terceiro melhor tempo da categoria, então eu fiquei bem feliz com isso. E hoje a gente está aí com um tempo que não sabe se chove ou se não chove e acaba sendo até um pouco pior, né, do que chuva mesmo. Porque a chuva, ela lava a pista. Agora, essa garoazinha, assim, que chove um pouco, para... Aqueles famosos sabonetes, sabe? Que você não sabe se está escorregadinho ou não e ao mesmo tempo que na hora que você acha que não está escorregadinho, você escorrega. Exato. Aí que mora o perigo, né? Você cria uma confiança e quando você vai ver... Epa, cadê o gripe? Perdemos o gripe. Gente, aqui é assim mesmo, viu? Todos os carros juntinhos, todos os pilotos muito juntos também. E aí fica esse bate-papo aqui entre pilotos. Fora da pista é um fair play total. Então, são amigos, conversam, trocam ideia. E aí aqui, ó, esse grupinho aqui, olha aqui, ó. Olha o Pepe aqui. Vamos conversar um pouquinho com ele? Vamos aproveitar e trazer a experiência desse gigante na categoria, né? Faz aí um temporal e já está se adaptado, já está adaptado aí há longos anos, entre atos, né? Três anos, três, quatro anos no carro também, fez os testes dos carros. Conta pra gente essa experiência que você traz desses tempos. E também como que é lidar com novatos, com light, tá na Pro. Então, também lidar com essas diferenças de piloto dentro da categoria. Não, obrigado. Bom, a Copa Joy, ela é bem unificada, ela serve, assim, é uma categoria, uma das melhores categorias pra quem tá começando a pilotar. Porque ela consegue trazer o novato e o cara mais experiente, deixa eles mais equalizados, que é um carro mais fácil de guiar. Então, assim, a gente tem gente mais jovem, a gente tem gente mais experiente. Eu não sou um dos mais experientes, não sou um dos meus, mas eu tô lá no meio do caminho. Então, por isso que eu consigo brigar com o Edgar Amaral, por exemplo, dentro da pista. Portanto, a categoria permite que a gente equilibre as nossas diferenças. Estamos aqui, andando no meio dos carros. No meio não, estamos na frente do carro pra vocês entenderem a proporção que é esse box. Todos os carros, todos alinhados. Vocês podem ver que eles são realmente alinhados. Parece até ter uma risquinha ali pra eles ficarem um do lado do outro, bonitinho. E olha lá, olha ali o carro do Eber Gomes. Olha o que ele tá fazendo no carro. Será que pegamos ele no pulo do gato aí pra ter um segredo nessa chuva aqui? Olha lá o que ele tá fazendo. Vamos descobrir esse segredo, Eber? Pegamos você no pulo aí? Tô sabendo que tem um segredo. Será pra essa chuva, pra esse clima não tão agradável de Interlagos? Vem aqui, vem aqui. Vem aqui pra frente desse carro aqui. Olha esse carro. Esse carro aqui já foi ganhador de corrida. Esse cara também, junto com o carro ganhador de corrida, conta aí esse segredinho aí. Pegamos você no pulo ou não? Não, acho que eu sou o mais atrasado. Todo mundo já fez. Na verdade, a gente usa um repelente na parte externa e um anti-embaçante na parte interna. Porque quando começa a aumentar a temperatura com esse tempo, começa a embaçar tudo na frente. E aí a gente perde a referência, não sabe onde frear e tudo. E a gente começa a ser conservador e começar a andar mais pra trás, né? Então o objetivo é ter máximo de visibilidade e contar com muita sorte também. Porque esse tempo aí não basta só ter talento, que não é o meu caso, né? Precisa ter bastante sorte, que é o que eu conto nesse momento, né? No seco, a diferença dos carros é muito pequena, muito pequena. A gente ontem classificou com nove carros em meio segundo, né? Agora, na chuva tem muita diferença. O pessoal que vem do kart, a molecada mais nova, assim, que é um pouco mais agressiva, eles tendem a ser melhor, né? A gente fica um pouco mais com medo, um pouco mais conservador. Então a gente tem que usar o recurso aí pra ajudar. E aqui no boxe é onde todos os pilotos se preparam. Já já tem a corrida, então todos os carros alinhados um do lado do outro. Os pilotos também fazendo um briefing entre eles, se preparando mentalmente pra saber o que vai fazer nessa corrida tão diferenciada que é uma corrida com chuva e com sol ao mesmo tempo, interlagos sendo interlagos. E aí, estão todos aqui, tem mais um pouco de lá. São mais, quase mais de 20 carros nesse grid. Então eu queria apresentar um pouquinho pra vocês e falar o que que tem dentro desse motor. São mais de 135 cavalos, 19 de torque. E esse carrinho aqui, ó, você acha que é aquele carrinho de rua aí que fica dando carona ou você chamando no aplicativo? Não é esse carro não. Esse carro aqui no final da reta chega a mais de 185 km por hora. Você acredita nisso? Quando na sua vida você gostaria de entrar aqui nessa reta de Interlagos e chegar a mais de 185 km por hora? E não é isso não. Aqui é um motor forjado, 1.4 forjado, o que nos dá mais cavalaria ainda. E também todo o preparo de suspensão do Serginho Sapinho. Os pneus são good year, então também tem uma estabilidade também, tanto na chuva quanto no sol, né? Precisa de um pneu que seja um radial bom. E aí, não é só isso também. A cabeça do piloto conta muito nessa hora. Além, é claro, dos freios, com os freios ABS. Toda a preparação, toda a corrida é trocada. Eles verificam também o que o piloto melhorou, quanto o piloto gastou dessas pastilhas, também para a evolução deles. Você trouxe uma experiência, eu falo assim, que é uma vida de corrida o que a Mil Milhas nos traz, né? Então, você entra aqui novata, entre aspas, mas com uma carga aí de 12 horas de corrida nas costas. Ah, com certeza, as Mil Milhas, essa prova ensina muito. Ela ensina muito várias coisas, como, por exemplo, ter paciência na pista. Ter paciência para fazer uma ultrapassagem, né? Você estudar o momento mais adequado. E, claro, conhecimento de traçado. Vira uma coisa quase que instintiva, depois que você pilota tantas vezes, você dá tantas voltas em uma pista, parece que você incorpora aquilo e vira parte do teu corpo. Assim, é muito engraçado. Então, isso, com certeza, ajuda muito aqui na hora que a gente vai fazer a corrida sprint. Eu corro há oito anos, eu não corro há muito tempo, mas eu me achei nesse esporte. Eu me achei, porque eu cheguei, hoje em casa eu tenho troféu, que eu olho assim, mas tem mais de 100 troféus, que eu falo, como é que eu consegui isso em oito anos? Eu nem lembro como eu consegui isso. Eu até tentei já recapitular, mas eu não consigo. Então, assim, eu me dei bem na categoria. Onde eu sentei, eu fui campeão. Então, assim, eu dei um pouco de sorte nisso. E aqui, a Copa de Olho, eu trouxe um pouco dessa experiência. Eu corri há uns quatro, cinco anos atrás. Eu estava correndo em tudo que tinha carro, que me chamava, eu estava correndo. Então, eu ganhei muita experiência. Ajuda. Até no kart, que eu nunca tinha corrido, comecei a correr. E aí teve um ano que a gente correu o ano inteiro na chuva. Todos, é por incrível que pareça, todas as corridas eram na chuva. Então, eu consegui trazer a experiência, inclusive na chuva, que eu morria de medo. E aí, eu trouxe um pouco para a categoria. Esse aqui é o quarto ano da categoria. No primeiro ano, eu fui campeão. No segundo ano, eu fui passando a experiência. Eu ajudei, não a desenvolver os carros. A Alpe desenvolveu os carros. Mas eu acompanhei de perto o desenvolvimento. Então, eu estou na Copa de Olho desde a primeira etapa. Eu conheço o pessoal da Alpe há bastante tempo. E aí, eles me convidaram desde o início e eu participei. Em 2019, a primeira. E fui melhorando a cada ano. Tanto é que, antes, eu andava entre os 10 primeiros, depois do 5º ao 10º. Hoje, em condições normais, se eu estiver do 3º para trás, eu já fico incomodado. Por quê? Porque os carros são extremamente iguais. Então, você tem que ter alguma coisa, algum diferencial, para poder andar na frente. Porque os caras são muito bons. Não tem o que falar. Não tem o que falar, olha, eu fiquei a 015 do pole e fiquei em quarto lugar. Então, não tem onde você procurar essa diferença. Então, a gente tem que ir melhorando a cada ano. Eu teve ano que eu estava em primeiro até a penúltima etapa. Não consegui participar das outras. Acabei ficando em quinto. Ano passado, também fiquei em quinto. Esse ano, eu vou para o título. E agora a categoria vai largar. Quero ver como vai ser. Porque tem em Lideragos, está bem em Lideragos. Está chovendo muito. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri